de trabalhar no cassino? Eu vim com uma recomendação para a senhora Carola. Da parte do seu Alessandro Mendonça. Não me diga. Você é parente do seu Alessandro? Digamos que sim. Eu atendo. Não, não, não. Eu, não, eu atendo. Com licença. Alô? 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 Desculpe, mas você não vai poder falar com a Araceli. Por quê? Ela não está, por acaso? Não sei. Quem atendeu foi o Teobaldo. Deveria ter pedido para chamá-la. Ah, é? E você quer que o Teobaldo me mate? Eduardo, ele pode matar você. Olha, fala sério. Não vai fazer nada comigo. Eu sei me defender. Sabe muito bem disso. Principalmente quando luto por uma coisa que me interessa. Se eu fosse homem, eu daria uma boa lição no Teobaldo. Faria ele ver que a Araceli é dona do destino dela. Peraí, peraí. Isso seria ótimo, mas eu acho melhor o Eduardo se acalmar agora. O Teobaldo não tem nenhum direito de prendê-la contra a vontade dela. Ele está disposto a fazer isso porque está apaixonado. Me dá raiva saber que ele está apaixonado pela Araceli. E também que ela esteja do lado dele. Principalmente porque ele está interessado. Raiza, pode ligar outra vez, por favor? Talvez a senhora Carola não venha até a noite. Por que você não vai para o hotel para descansar um pouco? E volta um pouco mais tarde. Eu acho uma ótima ideia. Quer que eu chame um táxi? Se puder, eu agradeço. Tá. Obrigada. Muito bem. Gostaria de tomar outro café? Não, não, não. Eu estou bem. Obrigada. Sente-se. Obrigada. Então você quer trabalhar no cassino? Eu trabalhava lá, mas tive que sair. O que você fazia lá? Eu vendia cigarros. Ah, e gostava? Sim. Era um bom trabalho. Ganhava boas gorjetas. Mas o Teobaldo... O Teobaldo é parente seu? Não. Mas ele não me deixou continuar trabalhando. Acho que ele fez bem. Agora só dá o culpado. Para com essa loucura, Eduardo. A Araceli é um simples passatempo para você. Deixe ela em paz. E a Araceli não sai daquela casa? Eu acho que sai. Ótimo. Então eu vou ficar vigiando. Vocês vão ao cassino essa noite? Mas é claro que sim, Raiza. Para gastar dinheiro por prazer, eu não concordo, Eduardo. Não, mas não precisa ser assim. Senta aí. Você pode passar momentos muito agradáveis no cassino. E talvez... Talvez a sorte, que é mulher, acabe gostando de vocês. E depois a ambição, que também é mulher, acabe tirando o que a sorte nos deu. O jogo deve ser levado como uma distração. Mas quando você tem dinheiro. E quando não tem, também. Não. Eu acho o jogo muito perigoso. É um vício terrível e prejudica muito. E o que você acha que vale mais? Se apaixonar por jogo? Ou por uma mulher? As duas coisas são perigosas. Sabia que você me atrai muito. Bom, eu já vou. Esta noite é no cassino, então? Estaremos lá. Então, perfeito. Ah, é... Um momento. Senhorita Mendoza? Seu táxi chegou. Muito obrigada pela atenção, hein, Araceli. Espero ver você de novo. Se vai trabalhar no cassino, vamos nos ver. Bom, tudo vai depender da senhora Carola me aceitar ou rejeitar. Mais tarde eu volto pra falar com ela. E hoje mesmo, à noite, vou saber se fico na Ilha Dourada ou volto pro lugar de onde vim. Com licença. Por acaso está procurando alguém? Ah, você é um bom observador. Esse é um dos meus muitos trabalhos daqui. Observar. Bom, realmente, estou procurando uma pessoa que não conheço. Posso ajudar? Estou procurando sua chefe. A senhora Carola. Isso mesmo, a senhora Carola. Ela está no escritório dela. Poderia me levar até lá? Com muito prazer. Venha comigo. Olha, eu já dei todas as coordenadas. Pode ir. Boa noite. Boa noite. Essa moça está procurando o que, hein, Tony? A sua irmã, a senhora Carola. Poderia levá-la até ela? Eu tenho que voltar ao meu posto. Sim, claro. Não se preocupe. Volte pro seu lugar. Com sua licença. Eu não sei se a Carola vai poder te receber, porque ela está sempre ocupada. É alguma coisa importante? Muito importante. Eu cheguei a pensar que ela era uma mulher decente. Como a gente se engana? De quem está falando, Teobaldo? Hã? Hã? Da moça que esteve aqui esta manhã. Ela me pareceu muito fina e educada. Ah, sim. Sim, sim, é claro. Ela é como a Raiza. É igual a ela. Veio só ganhar dinheiro fácil no cassino. Veio por interesse. Carola. Estão te procurando. Quem? Uma mulher. Ah, não. Agora eu não tenho tempo pra ver ninguém. Olha, quer saber? Não é uma mulher qualquer. Parece que é rica. Está muito bem vestida. E é elegante. Não parece mesmo uma mulher qualquer. E ela disse que quer falar uma coisa importante. Tudo bem. Fala pra entrar. Querida, a minha irmã disse que vai receber você. Obrigada. Você a conhece? Ainda não. Então eu vou apresentá-las. Me acompanhe, por favor. Carola, aqui está. Entre, sente-se. Com licença. Obrigada. Por favor, sente-se. Obrigada. Em que posso ajudar? Isso a senhora já vai saber, dona Carola. No seu e-mail tem uma mensagem do seu Alessandro. Pra senhora. Pode olhar, por favor? Como ela é bonita. Realmente eu fiquei impressionado com a sua beleza. Eu me senti hipnotizado por ela. Mas nunca vou ter uma mulher dessas em meus braços. Nenhuma mulher se entregaria a mim por amor. Mas eu tenho planos. E vou realizar todos eles. Sim, vou realizá-los. O que você tem, Teobaldo? O que foi? Nada, nada, Araceli. Eu só estava pensando alto e... Não liga pra isso. Pra você... Eu sempre vou ser bom, Araceli. Sempre, tá bom? Então, você quer trabalhar no Cassio. E também representar o seu Alessandro Mendoza. Araceli não saiu de casa pra nada. Eu estava lá bem pertinho, cheio de raiva. Houve um momento em que eu tive que fazer um grande esforço... Pra me controlar. Eu queria entrar, gritar, fazer picadinho daquele cara. Ainda bem que conseguiu se conter. Caso contrário, nesse momento, o seu rosto estaria parecendo o Teobaldo. Tá, tá. Por favor, não debocha. Olha, se eu levar isso a sério, vou ficar zangado com você, hein? E o que você queria? Acontece que me apaixonei por ela. Ah, Eduardo, você está cismado, o que é muito diferente. Eu estou achando que você está é louco. Louco? Louco é você por ter casado com aquela selvagem. Estou arrependido. Como você vai se arrepender se continuar insistindo com o Araceli? E daí? E daí, o que acha que eu deveria fazer? Aquele cara não deixou ela trabalhar aqui. Eu não a vi em nenhum lugar do barco. Olha, felizmente. Eu acho que deveria ter ficado no hotel. Ou ficar de guarda em frente à casa. Ah, Eduardo. Você insistiu tanto em vir, já estamos aqui. Vamos nos divertir, como você disse. Você vai se divertir com a raíza, como você diz. Mas e eu? Faço o quê? Ah, Eduardo. A verdade é que essa mulher não tem a menor graça. Ela não faz o meu tipo. Para começar, eu gostaria de dizer que me informaram que o cassino vai de vento em popa. Eu acho que está mal informada. Eu também soube de umas coisas bem interessantes. Então, também contaram do ladrão. Um ladrão moderno e prático. É. O zorro. É, já estou sabendo. Mas o importante mesmo é que o Sr. Mendonça tem recebido faturas com rendimentos muito baixos desse cassino. E a pergunta óbvia é por quê? Mas que estranho. Porque eu expliquei muito bem para o Alessandra. Sim, claro. Bom, ele confia totalmente na senhora. Então, qual é o problema? Bom, é que eu estou achando que alguém pode estar desviando o dinheiro do cassino. Sabe de alguma coisa? Não, não, não. Aqui não existem essas coisas. O que aconteceu foi que quando o tal ladrão entrou em ação, a clientela ficou com medo. Mas, por sorte, eu consegui afastá-lo e as coisas começaram a mudar. Bom, mais ou menos. Ótimo. Eu gostaria de saber como tudo funciona. Mas é claro. Venha comigo, então. Obrigada. Por favor. Eu gostaria de saber como tudo funciona. Eu gostaria de saber como tudo funciona. Pelo que eu vejo, está bem cheio. Quer dizer que vão ter lucro, não é? Mas é claro. Venha comigo. Vamos continuar vendo? Por favor. Eu gostaria de saber como tudo funciona. Eu gostaria de saber como tudo funciona. Eu gostaria de saber como tudo funciona. Obrigado.